. Eu sou vizinha da Hidro. Foi depois do desastre de 2018 que aconteceu aqui, é que nós vivemos doentes. Aqui, quando eu cheguei, era bonita a terra, era boa. Tudo que eu plantava, estava. E agora não dá mais. E quando eu cheguei aqui, não tinha bacia perto da minha casa. Jamais. Não tinha, era onde nós juntávamos frutos. Teve gente que falou aqui que era para me ter cuidado aqui, porque o pessoal para ir estava ameaçado, inclusive eu estava na lista. Aí eu peguei e falei, por que eu estava na lista? Porque eu não fiz nada a ninguém. Eu queria mesmo poder criar minhas criações, como eu criava antes. Tanta criação que eu criava aqui. E não posso mais fazer minhas criações mais. Criar meus bichos, minhas galinhas, meus patos que eu criava aqui. O nosso tanque era cheio de tambaqui aqui, de peixe. Mas ninguém não pode outro dia, por que você não punha o peixe? Que não está aqui. Que se não presta para botar. Eu sinto muito de deixar meu sítio, muito de deixar meu sítio. Mas não tem jeito. Eu tenho que sair daqui, tenho que percurar um rumo. Isso aí, eles têm que dar jeito de me tirar daqui. Se eles entrarem em acordo, me pagarem o preço exato, eu estou pronta a sair daqui. Estou prontinho a sair daqui. Porque ontem eu falei para o meu filho. Pedi para o meu filho, pelo amor de Deus. Ele chegou da empresa e me disse, meu filho, não quero mais ficar aqui. Me tira daqui. Me aluga, não está uma casa, meu filho. Que eu não quero. Estou com medo. Eu disse para ele, agora estou com medo. Estou com medo porque o mês de março já vem aí, mês de abril. É o mês que mais dá água aqui. Eu tenho medo de enlutecer aqui, amanhecer subterrado aqui. Sabe de Deus. Ninguém me acha quem vai me achar só Deus.